Já conheço os passos dessa estrada Eu sei que não vai dar nada Seu segredo seria de cor Já conheço as pedras do caminho E sei também que aqui sozinho Vou ficar tanto pior O que é que eu posso Contra o encanto desse amor Que eu nego tanto Evito perto E que no entanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes Belas palmas Que num álbum de retratos Eu tenho em colecionar Lá vou eu de novo Com tolo Procurar o desconsolo Eu cansei de conhecer Novos dias tristes Noites claras Fecho escadas Minha cara Ainda volto a lhe escrever Pra lhe dizer que isso é pecado Trago o peito Tão marcado De lembrança do passado E você sabe a razão Vou colecionar Mais um soneto Contra o dentado Em branco e preto A mal tratar Meu coração De lembrança É um soneto De lembrança De lembrança De lembrança De lembrança De lembrança Amém. Meu coração.